Gente, olha a Luciana se matando ali. A gente encontrou uma coisa que é novidade na Itália, que é máquina de gelo. Porque nós vamos fazer uma feijoada para os nossos amigos e vamos fazer a caipirinha. Aí olha só, a gente encontrou um posto aqui. Aí ela já me chamou porque ela está desesperada. Ó, cubinhos de gelo, 24 horas. Um saqueta de gás, 3 euros. Como funciona? Então, é o seguinte, eu tenho que pegar um saco, colocar aqui ou ali. Ele tem um gancho. Acabou? É isso, miserável? Não, está ganhando mais, ó. Eu acho. Então, olha só. Aí deixa eu mostrar aqui, ó. Então aqui você coloca, ó, a tendere. Você coloca 3 euros. Ó, a cara está voceando. Aí você coloca aqui as suas moedinhas, certo? E aperta gelo. Um saco 3 euros. Aí, você coloca o saquinho ali. Aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Caraca! E aqui vai... Ufa, acabou. Calma, deixa eu segurar a portinha aqui. Obrigada. Ó. Ainda bem que você veio junto. Está vendo? Aqui você pega o saquinho aqui do lado. Coloca aqui nos ganchinhos. Será que dá para as caipirinhas de sábado? Cacete! Dá para esconder um corpo. Então vamos. Então vamos. Então, aí... Foi isso. Tchau! 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 E aí, eu... Eu... Tropecei na mangueira ali, quase morri. Ai! É a manhã da risada de mim, Luciana. Ai, eu ia te engraçada. Nossa amigua está rindo da gente. Olha lá, está rachando o bico. Da gente não. De você, carapáre. Então, é... Como foi a sua experiência? Olha, eu estou para dizer que... Foi interessante. Ainda bem que o cara estava aí para explicar. Porque a máquina, ó, tá escrito ali, né, funciona 24 horas Se eu viesse num horário que o posto não estivesse funcionando Digamos que eu ia lutar um pouco com a máquina Porque eu ia colocar moeda e apertar gelo Porque não tá escrito que você... Ia cair um monte... ia cair 3 quilos de gelo no chão Exatamente Aí o cara falou, você tem que pôr um saquinho Eu falei, ah... Aí ele, põe o saquinho Eu falei, eu não trouxe saquinho Aí ele falou, saquinho tá guardado aqui Eu falei, ah, bão Eu falei, eles tinham que ter escrito isso Ainda bem, ele me avisou Então, foi interessante Pelo menos é muito mais gelo porque vem cubinho Ele não vem ralado que a gente comprou da outra vez com as caipirinhas Bom É verdade, às vezes é tipo um pedaço enorme de gelo Ah, acho que no Brasil vem assim Bom, avisa aí pra gente, vocês que estão no Brasil Escrevendo aí nos comentários Vocês no Brasil compra gelo, vem cubinho? Ou vem aquele gelo? Porque eu vejo a pessoa batendo o saco do gelo É, porque ele derrete e depois congela e fica um bloco Ah, então vem cubinho Vem cubinho Ah, então tá Então é isso É... Eu tive que começar a gravar Na verdade, esse vídeo não estava Programado Programado Mas... Nós... Eu vi a Luciana lá se matando Pra poder... Tirar o gelo Na verdade, assim, ela olhou com a sua cabeça Falei, ixi, vai dar merda Não, porque na hora que ele falou Você tem que pôr o saquinho Eu falei, mas eu não trouxe o saquinho Então eu ia já embora Aí a hora que eu estava criando as costas Ele falou, não, o saquinho tá aqui Gente, ele poderia ser um pouco mais didático Vamos conversar Ó, eu não queria te dizer não, mas Tinha as instruções lá na máquina Tinha? Tinha Ops Bom, de qualquer forma A gente já está contente Se faltar gelo no sábado Pra caipirinha A gente... A gente vem aqui pegar Bom, se faltar gelo no sábado Pra caipirinha Se acabar essa quantidade de gelo Não vai precisar vir buscar Porque as pessoas já montam em como alcoólico É De tanta caipirinha Bom, nós compramos duas garrafas de... De pinga, né? Que pinga que nós achamos? Sagatiba É Compramos a pinga Sagatiba no mercado É Então é isso Manda beijo, Luciana Um beijinho geladinho Tchau